Um ponto que o Filipão faz muita questão de bater na tecla em basicamente toda a coletiva que ele dá é em relação ao equilíbrio do futebol brasileiro. Acho que toda a experiência do Filipão faz questão de ressaltar isso, até para deixar claro, tanto para a mídia quanto para a torcida, que hoje o futebol brasileiro pode não ser de um grande nível, como as principais ligas europeias, mas todos os clubes acabam estando muito próximos. A proximidade das zonas no Campeonato Brasileiro, acho que essa temporada está cada vez mais nítida. A zona da Libertadores, a zona da Sul-Americana, a zona de rebaixamento, qualquer duas vitórias coloca o time numa posição de destaque, qualquer dois resultados negativos em sequência já coloca o time numa situação preocupante. Então, a gente está falando de um Atlético que, num cenário de extremo equilíbrio, consegue 10 jogos sem perder. E dentro desses 10 jogos sem perder, são 7 vitórias. Então, acho que a gente precisa exaltar o momento do clube na temporada da mesma maneira que a gente criticava, quando era um Atlético instável. Hoje o Atlético, nesse processo que é a recuperação da equipe, ele conseguiu a estabilidade. Hoje a gente sabe que o Atlético vai competir independente do nível do adversário, independente da competição e, principalmente, independente se é em casa ou se é fora. Então, acho que isso, pelo menos, traz uma tranquilidade. Porque, na minha cabeça, o que a gente pode cobrar da equipe? Ser uma equipe competitiva, ser uma equipe que tem uma mínima identidade. E eu acho que é esse processo que vem sendo tão legal ao longo desses 10 jogos. Porque, beleza, 10 jogos sem perder, 7 vitórias, tudo bem. Mas como se chegou a esses 10 jogos sem perder? O que aconteceu nesse processo que virou essa chavinha? Eu acho que o primeiro ponto pra gente falar é exatamente esse em relação à conquista de uma identidade do time. E é um time que a gente sabe como vai jogar dentro de casa, um time que tenta uma marcação lá em cima, tenta sofocar o adversário, um time que tenta ter mais um pouquinho a bola, sabe? Apesar de ser um time de ataques mais diretos, de um time que, em alguns momentos, abaixa mais as linhas, tenta ter um pouquinho mais a bola. Tenta atacar de verdade, ficar em fases de ataque, não pegar a bola, atacar o mais rápido possível e voltar pro campo de defesa. Não, cadencia a bola muito através do Christian e do Terence, que eu acho que são os jogadores mais responsáveis por essa retenção. O Abner também é um jogador muito criativo. Um time que tem uma força muito grande pelos lados. Em algum momento, parecia que o lado esquerdo seria soberano ao longo da temporada. Mas a gente via, por exemplo, vindo de um jogo contra o Bahia, que o lado direito também começa a ganhar essa notabilidade. É um time de identidade que tem um centroavante de muita movimentação, mas uma peça fundamental ali na disputa. Tem o Terence como seu protagonista. Um time que marca de maneira individual, mas de maneira muito compacta, aproximando as linhas, fazendo com que os adversários tenham menos espaço, que o Atlético corra menos riscos, obriga os adversários a atacar pelo lado e congestiona o centro pra que aconteça essa proteção de área da melhor maneira possível, sabe? Então, tudo isso a gente foi vendo que o time foi conquistando. O time não nasceu com essas características. O time foi entendendo e ouvindo o Filipão. O Filipão deixa muito claro isso na coletiva, né? A gente tem um plano e os jogadores estão comprando a nossa ideia. Se os jogadores não estivessem comprando a nossa ideia, a gente estaria numa situação pior. Então, eles têm que ouvir o treinador e fazer o que a gente está pedindo. Sabe? Então, eu acho que são vários pontos assim pra gente falar. Um time fora de casa é mais cauteloso, né? Um time que busca não correr riscos, mas mesmo assim atacar o adversário. E o desempenho fora de casa, a mudança de chave é bem impressionante. Se a gente for levar em consideração que o Atlético não ganha de ninguém fora de casa. Começa a ganhar e nos últimos jogos, assim, não perdeu de ninguém fora de casa, basicamente, sabe? Ganha de Cuiabá, ganha de Juventude, empata com Fortaleza, ganha de Curitiba e ganha de Bahia. Então, olha como a vitória virou rotina pra esse Atlético, independente se é dentro ou se é fora de casa. A gente começou a ter um time titular, né? A gente sabe hoje escalar o Atlético. Hoje, o Atlético é o time de Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Nico e Abner. Hugo Moura, Cristian Terães. Porra, aí na ponta direita varia mais. Cirino, Pedro Rocha, enfim. Coelho e Pabllo. Então, eu acho que isso aí ajuda muito nessa conquista da identidade. É uma conquista que não é todo clube que tem, né? E é o que eu falo. Hoje, pra um time ter sucesso no futebol brasileiro, muita gente que acha que é contratar jogador caro. Eu vou pro outro lado. Acho que pra se ter sucesso no futebol brasileiro, precisa realmente uma longevidade de um trabalho, uma estabilidade pra que esses jogadores se conheçam mais, pra que esses jogadores entendam o jogo de cada um, sabe? E acho que hoje, não que esteja num ponto ideal, porque são um pouquinho mais de dois meses de trabalho, se eu não me engano. Mas eu acho que o Bento ele já conhece mais o Pablo, o Abner conhece o Cristian, o Gumoura conhece o Cristian, o Terães se entende muito bem com o Coelho. Então, assim, eu acho que essas relações dentro de campo, elas já vão se consolidando da melhor maneira possível, sabe? Se a gente pegar aqui uma listinha dos jogos, eu vi que o Atlético ele postou outro dia, eu não tenho de cabeça todos os jogos, mas é importante a gente ter ganhado diversos jogos, em diversas competições também, que mostra que o Atlético ele consegue ter esse equilíbrio pra fazer uma rotação de elenco, pra entender que existem vários caminhos assim pro time na temporada. Então, o time ganha de 2x0 do Libertar pela Libertadores, aí ganha 2x1 do Havaí pelo Campeonato Brasileiro, 5x1 contra o Caracas pela Libertadores, sabe? Aí ganha de 1x0 do Cuiabá pelo Brasileiro, 2x2 com o Santos pelo Brasileiro, 3x1 no Juventude pelo Brasileiro, 0x0 com o Fortaleza pelo Brasileiro, empate contra o Corinthians em 1x1 pelo Brasileiro, ganha do Coxa pelo Brasileiro, ganha do Bahia pela Copa do Brasil. Outro ponto importante, era um Atlético de uma defesa muito instável, com muitos erros. Os erros ainda acontecem, mas eu acho que, por exemplo, a questão da pressão já tá mais equilibrada, sabe? Se a gente for pegar aqui o Atlético contra a Libertar, contra Cuiabá, contra Fortaleza, contra Curitiba, não toma gol, sabe? Então é um time que em 10 jogos tem 4 clean sheets, é uma boa média nesse momento que precisa ser valorizada, sabe? Um time que, como eu falei, ganha fora de casa, ganha dentro de casa, ganha de... conseguiu competir contra adversários de um nível maior, sabe? A gente sabia que, conforme a temporada fosse passando, a dificuldade e o nível de competitividade, eles iriam aumentando. Então, assim, nessa lista de 10 jogos, não são times só como, sei lá, Havaí e Cuiabá. Você teve o Libertar, que é um adversário difícil, vai ser um adversário de oitavas de final de Copa Libertadores. A gente viu o que aconteceu em Corinthians e Santos. Muita gente considerava o Santos que não é um adversário fácil e é um adversário que está nessa lista, mas a gente viu em Corinthians e Santos o que aconteceu, sabe? O baile que o Corinthians deu. E o Atlético botou o Corinthians na roda. Foram 22 finalizações contra o gol do Corinthians, sabe? Até mesmo um Atletiba, um Coritiba que vinha muito forte dentro de casa. Eu acho que a gente precisa falar de questões individuais, recuperação de alguns jogadores vencendo, é uma marca desse processo também. Um Pablo que, por algum momento, o pessoal já considerava que não servia mais. Hoje o Pablo é influente na construção de jogos, o Pablo é influente em toda a concepção desse time do Atlético, um time que tem ali o seu centroavante de mobilidade, mas que disputa, um centroavante que faz seus gols dentro da área, mas constrói como foi o gol do Pedro Rocha ontem, onde o Pablo volta antes do meio campo. O Kelvin, um jogador que dominou essa lateral direita de uma maneira que muita gente não esperava. O próprio Nico cresceu de rendimento. O Abner aparece cada vez mais no ataque, no campo ofensivo. Existiu uma crítica muito grande sobre a timidez ofensiva do Abner, mas é um Abner que cada vez mais vem se consolidando nesse aspecto. Um Christian, dono do time, assim, hoje pra mim o Christian é o jogador mais importante do time em algum momento, nem era titular na temporada, sabe? E lembrando, cara, eu acho que é um ponto muito importante desses 10 jogos, a quantidade de desfalques que a gente já teve. Existiram desfalques pontuais, em algum momento o Abner não jogou, o Hugo Moura não jogou, o Pedro Henrique não jogou, mas a gente tá sem Vitinho, a gente tá sem Canóbio, a gente tá sem Thiago Heleno, sabe? A gente tá sem Marlos, a gente tá falando de jogadores que elevam o nível do time, a gente tá falando de jogadores que elevam o nível de disputa da equipe, tá ligado? Então, assim, é... De verdade mesmo, eu acredito que o Atlético pode conseguir outras boas sequências. Eu não sei se essa sequência vai bater 15, 20, 30 jogos. Tomara, mano. Quanto mais invencibilidade, mais chance da gente conquistar nossos objetivos na temporada. Mas essa estabilidade, esse caminho que o Atlético precisava encontrar na temporada, ele encontrou. Tanto que em alguns jogos, eu já acho que o Atlético funciona até no modo automático. O jogo contra o Bahia, eu acho que foi meio no modo automático assim. A vitória, ela simplesmente acontece. Antes o Atlético, ele precisava correr uma maratona inteira pra ganhar os jogos. Hoje ele dá um piquezinho de 100, 200 metros e a vitória já vem, porque o Atlético, ele se aproximou da vitória. O Atlético se acostumou com a vitória e mentalmente é um time muito mais preparado, né? Se antes era um time frágil, que sentia falta das suas referências por essa questão mental. Hoje eu acho que o Atlético sobrevive muito bem sem essas referências. Beleza, rapaziada? Então, forte abraço. Tava junto. É nóis.